Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico. Olha só, hoje eu queria falar com vocês rapidinho, uma mensagem muito rápida sobre marketing de conteúdo, tá? O que é o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo é isso que eu faço, né? Todos os dias eu gravo um vídeo novo pra vocês, eu posto artigos no meu blog, no meu LinkedIn, compartilho posts com dicas sobre o mercado e nisso eu estou divulgando o meu trabalho, aquilo que eu faço, tá? Então é uma forma de vender sem vender, né? Porque eu não estou vendendo diretamente, eu não faço propaganda de vendas aqui nos vídeos, mas a partir do momento que eu estou compartilhando o meu conteúdo, eu estou dizendo pra vocês aquilo, qual é a minha área de expertise, então como que eu posso te ajudar, tá? Então tem várias pessoas fazendo isso, né? Dentistas podem fazer isso, você pode gravar um vídeo, fazer posts explicativos dos tratamentos que vocês fazem, né? Hoje mesmo eu vi um dentista explicando o que é o implante dentário. Então assim, a gente pode usar o marketing de conteúdo, ele é um marketing novo que veio pra ficar, cada vez mais a gente vê as empresas, os profissionais utilizando desse meio, tá? Mas eu queria que você tivesse atenção pra um cuidado, porque eu acho assim, como a gente recebe muita informação, olha só esse dado que é interessante, né? Fizeram uma pesquisa, a quantidade de informação que a gente recebe hoje em um único dia é a mesma quantidade de uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, ela vivia o período todo da vida dela, tá? Então assim, o que a gente vê, recebe hoje de informação em um único dia, a pessoa ela levava a vida inteira pra ter a mesma quantidade de informações, tá? Então, o que que isso reflete? Faz com que a gente não tenha tanta paciência pra fazer pesquisas, pra buscar dados, né? E aí é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Porque ontem eu estava fazendo uma proposta pra uma orientação profissional, e aí eu queria saber dados do número de, números de turnover no Brasil, tá? Turnover é a rotatividade de funcionários nas empresas, tá? E aí se você jogar números de, taxas de turnover no Brasil, né? Vai aparecer lá que a primeira informação é, se você jogar isso aí no Google, né? De 2012 pra 2014, a taxa de turnover subiu 82%, tá? Então, se você chegar lá, vai estar que subiu, em dois anos, subiu 82%. E aí se você pegar o primeiro artigo lá, que tá falando sobre isso, você vai ver que a pessoa começa assim, a taxa de turnover do Brasil é de 82%, sim, é isso mesmo que você ouviu, 82%, tá? E não é de 82%, ela subiu 82% nos dois anos, tá? A taxa de turnover é, em média, 7%, tá? Alguns setores é 5%, outros setores são 7% e outros setores são 9%, tá? Entre 5% e 9% é a taxa de turnover, porque se tivesse 80% também, eu acho que não teria empresa que sobrevivesse a uma rotatividade de 80%. Mas o que dá pra perceber ali? A pessoa, ela leu a primeira informação, ela viu 82% e ela já jogou. E o que me espanta é o quê? Que se você jogar no Google, é o primeiro artigo que vem, tá? O primeiro que vem falando do aumento de 82% e o primeiro fala o segundo, que é o primeiro falando sobre isso, a pessoa, a autora do artigo, ela diz que subiu 82%, tá? Então, gente, eu falo, né, assumo também que eu já fiz isso de pegar informação rápida e às vezes falar algo que não era real, mas eu acredito, assim, que a gente precisa ter muito cuidado com as informações, porque às vezes é o que a gente fala, isso aí pode se refletir numa pessoa tomar um tipo de decisão com base naquilo que você tá falando, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, no começo eu já cometi esse mesmo erro, né? Não sei se essa pessoa é iniciante ou não, mas, enfim, eu acredito que a gente tem que usar, sim, o marketing de conteúdo, né, ao nosso favor, mas a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, quando você for publicar alguma coisa, certifique-se da fonte, daquilo que você está falando, pra não passar vergonha aí nas redes, porque uma vez publicado aí é difícil a gente tirar da rede, tá bom? Pessoal, fica a dica aí pra vocês, então, invistam bastante no marketing de conteúdo, seja você dentista, protético, profissional do mercado, vale a pena, dá resultado, eu tive muitos clientes que vieram através da divulgação do meu conteúdo, tá? E vale a pena investir nesse tipo de marketing, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!